Olá a todos, começamos mais um vídeo aqui, ficou uma situação super chata entre Amanda, cara de sapato e Bruna, vamos entender isso, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. E o que aconteceu foi o seguinte pessoal, o cara de sapato ali conversando com a Bruna e a Amanda, ele acabou falando que se interessaria pela Bruna, que ficaria com ela e a Amanda na mesma hora, a expressão dela mudou, ela ficou com uma expressão bem séria e bem incomodada por sinal. Não é de hoje que a gente vê ali uma aproximação entre cara de sapato e Bruna, inclusive existem pessoas aqui fora achando que vai acontecer alguma coisa entre os dois e a Amanda também nunca escondeu que ela tem ciúmes dessa aproximação entre eles. E desde já eu pergunto a vocês, vocês acham mesmo que de repente cara de sapato vai formar um casal com a Bruna e não com a Amanda? Comentem aí o que vocês acham.